E hoje nossa equipe foi conhecer a estação de bombeamento do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. O governo federal entregará a estrutura nesta sexta-feira com o acionamento de uma motobomba. Esta é a primeira estação de bombeamento do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. Ela vai impulsionar a água numa altura de 36 metros, o que equivale a 12 andares. Existe como essa uma estação de bombeamento em funcionamento no Eixo Leste. Até agora são as duas estações. E elas têm justamente essa mesma finalidade, que é impulsionar a água que é retirada do Rio São Francisco para canais. E esses canais levarem a água até reservatórios. O Rio São Francisco fica localizado a mais ou menos 2 quilômetros aqui dessa estação de bombeamento. Ou seja, a água é captada no Rio São Francisco, passa por esse canal e chega aqui até a estação de bombeamento, que bombeia essa água para a continuidade deste canal, que está depois da estação de bombeamento. E vai levar a água para dois reservatórios que estão ao norte aqui da estação de bombeamento, que são os reservatórios de Tucutu e de Terra Nova. E os reservatórios devem levar de 60 a 90 dias para encher. A expectativa é de que beneficiem cerca de 12 milhões de pessoas. E amanhã você acompanha aqui na TVNBR a inauguração da estação de bombeamento do Eixo Norte, com a presença da presidenta Dilma Rousseff.